Antecipe as necessidades da sua pele e comece a tratar os sinais do envelhecimento o quanto antes. Mesmo que as marcas da passagem do tempo ainda não sejam visíveis, quanto mais cedo você puder praticar esse tratamento, maiores serão as chances do envelhecimento retardar, com uma pele suave e também iluminosa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom meus amores, trago para vocês uma receita para você aí, para você estar hidratando a sua pele naturalmente e mantendo a juventude da sua pele. Então meus amores, se você está chegando aqui agora, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal Fluido Oriente com dicas naturais de beleza também e vamos a essa receitinha utilizando ovo. Então você vai precisar aqui de clara de ovo, essa aqui é uma clara inteira, mas se você quiser colocar menos, somente para passar no seu rosto, eu aconselho você sempre quanto for fazer, passar no seu rosto, no pescoço, no colo e nas mãos, tá? Que vai ajudar bastante. Depois você vai bater, pode ser na batedeira, fazer uma clara em neve, a espessura que você quiser. Se quiser bater só um pouquinho também pode. Então vamos bater bastante, pode ser no mix, onde você quiser, tá? Então vamos bater bastante e depois disso, gente, vamos acrescentar. Bom, olha só como que ficou a minha clara em neve, tá? Então vamos acrescentar aí uma colherzinha de mel. O mel ele vai hidratar a sua pele, tá? E você pode estar fazendo sempre essa misturinha. Se você quiser fazer todos os dias, pode. Se não, você pode fazer aí duas vezes na semana, já é o suficiente. Vamos colocar uma colher de café de mel e vamos acrescentar uma colher grande de iogurte natural. Eu estou usando o meu iogurte de kefir, mas você pode estar usando o seu iogurte do supermercado aí, natural. Esse tratamento anti-envelhecimento da sua pele, ele combate a flacidez com a clara do ovo. Graças às suas propriedades, a destrigente, a clara do ovo vai diminuir a flacidez e a oleosidade da nossa pele. Os hidrolipidos vão deixar a pele bem nutrida e vão impedir a descida dos níveis da colágeno e da elastina. Vocês viram como é bem facinho de fazer essa máscara facial, tanto para a sua mão, o seu colo, o pescoço e também o seu rosto? Gente, faça essa misturinha aí e essa máscara aplique ela por volta de 10 a 15 minutos, deixando agir aí, gente. Você vai ver a pele que você vai ter, você vai ter uma pele maravilhosa e também vai estar prevenindo a sua pele com receitas naturais. Gente, depois de você misturar bem, você aplica, tá? E deixa agir. Bom, meus amores, aplique aí na sua pele, vamos deixar agir e passem nas suas mãozinhas, como eu falei. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa receita simples. Vou esperar você fazer essa receita e voltar aqui com o seu comentário, dizendo o que você achou. E se você manter fazendo essa receita por semana, você vai ver a diferença na sua pele. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva aqui no canal Flor do Oriente e deixe sempre a sua dica de beleza, que também é muito importante. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!